Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo aqui pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal E também de quebra, iremos falar uma informação que serve tanto para o 21 quanto para o 22, rapaziada Que são os times da Premier League que foram confirmados prosseguidos pelos próximos anos Eu vou explicar pra vocês tudo o que vai acontecer, como funcionará a Premier League ainda no PES 2022 também, rapaziada E sim, os times que estarão licenciados já foram decretados, já foram definidos Então eu vou passar pra vocês todos esses times e se tem chance ou não de aparecer algum outro, né rapaziada Então fica ligado, até o final do vídeo promete ser rápido, promete ser curto Então lembrando, se puder já deixar o seu like no começo do vídeo e também se inscrever aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA Vai me ajudar pra caramba, tranquilo? Então sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo Bom, rapaziada, como vocês sabem, atualmente no PES 2021 Temos apenas duas equipes da Premier League licenciada Por que, Manoel, que temos apenas duas equipes? Porque a Premier League até então tem um contrato de exclusividade com a EA Sports Contrato no qual foi renovado por mais três, quatro, até cinco temporadas Então pelo menos por esse tempo é impossível sim, rapaziada Zero por cento de chances de termos a Premier League licenciada no Pro Evolution Soccer Então promete-se continuar genérica por alguns anos, né rapaziada E possivelmente após isso, após esse vínculo chegar ao final Talvez seja renovado novamente Então nem tão cedo teremos sim e veremos a Premier League licenciada no PES E até o momento, né rapaziada, esse contrato que eles têm com a EA Sports Permite sim com que o concorrente Konami Pro Evolution Soccer Utilize apenas duas equipes desse campeonato de forma licenciada Que é só eles irem lá e licenciarem com a equipe de forma exclusiva, né rapaziada Que consegue sim ter ela totalmente licenciada Com seu estádio, com seus uniformes, jogadores Como já tem em todas as outras equipes da Premier League também Então até o momento, né rapaziada, temos duas equipes licenciadas Que é o Manchester United, que já sim é confirmada para o PES 2022 Porque o vínculo que eles assinaram sim já cobre o game PES 2022 também Essa parceria que eles firmaram no PES 2020 E sim, rapaziada, ainda assim está confirmada a prosseguir para o PES 22 Então o Manchester United é a equipe que já está confirmada, rapaziada A prosseguir para o próximo ano E tinha uns rumores falando que talvez o Arsenal poderia ser reteado Já que seu contrato se encerraria nessa temporada Então o PES 2021 seria o último jogo que o Arsenal sim estaria presente Logo após isso ele seria retirado, né galera Caso o contrato não fosse renovado Porém hoje, dia 4 de janeiro A Konami confirmou através do seu site oficial Até o Arsenal também confirmou sim o prolongamento do vínculo Sim, rapaziada, eles renovaram o contrato entre Arsenal e Konami Então por mais alguns anos teremos sim um Arsenal licenciado Tanto no PES 2021 como no 22 também, né galera Então já é confirmado É 100% de certeza que teremos sim o Arsenal e o Manchester United Prosseguindo sim para o PES 2022 Bom, Maréba, pode aparecer alguma outra equipe? É claro que equipes como o Manchester City E outros times também ingleses Que tem vínculo de exclusividade com a EA Sports Nem que a Konami pudesse licenciar com mais algum time Não poderia aparecer Porque já é exclusivo Além da liga também o time é exclusivo da EA Sports Então isso seria impossível Então pelo contrato que temos entre Premier League e EA Sports A Konami não tem permissão de poder licenciar uma terceira equipe, né galera Então se pudesse, talvez poderíamos ver um Chelsea Ou outra equipe que poderia sim ter um vínculo firmado com a Konami Só que infelizmente a Konami só tem permissão para licenciar Dois times da Premier League, né galera Então sim, se a Premier League é formada por 20 times Dois podem estar licenciados E todos os outros 18 genéricos, galera Então como tivemos a confirmação do prolongamento do contrato com o Arsenal E também, a permanência do Manchester United Não teremos outra equipe infelizmente no 22 ainda Ou até no 23 possivelmente, né rapaziada Então infelizmente funcionará dessa forma pelos próximos anos Para o PS 2022, como você sabe, será o grande ano da Konami Que eles irão se produzir um novo game Infelizmente eles podem mexer em tudo, né rapaziada Em jogabilidade, em gráfico, em faces Mas é uma coisa que não dependem só deles É sim quanto a licenciamento Isso me parece sim que será o grande ponto Que a Konami ainda assim irá enfrentar diversas deficiências Porque a Premier League, como vocês sabem Nem tão cedo chegará no Pro Evolution Soccer E para o 22, assim como para a antiga Quanto para a nova geração Prosseguirão apenas com essas duas equipes, né rapaziada Licenciados Então o Arsenal e o Manchester prosseguirão Licenciados Licenciados E todas as outras equipes genéricas Vale a pena ressaltar Que com os seus jogadores também completamente licenciados, né rapaziada Então infelizmente o PS 22 continuará da mesma forma que o 21 É claro que eu acho que não faria grande diferença Se o Arsenal deixasse o jogo E eles incluíssem o Chelsea, por exemplo Porque realmente iria ser 6 por meia dúzia Vamos dizer dessa forma Porque todas as outras equipes ainda assim Iriam continuar da mesma forma Mas é sempre por cargo de consciência É sempre importante eu trazer essa informação E alertar vocês dessa coisa do tipo, né rapaziada Agora, quanto as outras ligas Infelizmente talvez dificilmente a Konami conseguirá trazer uma nova liga no 22 Deve seguir os mesmos padrões do 21 Principalmente em questão de licenciamento Como eu falei para vocês Esse é o único ponto que não depende exclusivamente da Konami Então não tem como Mesmo que eles façam um jogo totalmente revolucionário Um jogo completamente novo Esse é um ponto sim que eles não conseguem mexer de forma geral Que conseguem assim trazer um jogo bem mais completo Mas, mano Apesar de tudo, né rapaziada Prosseguiremos com a Option File Isso e ponto Que sim, que pode sim Ainda mais melhorar o nosso game E a nossa experiência no geral E aí o que você achou de tudo isso? Você queria ver alguma outra equipe inglesa licenciada Ou você curtiu sim o prolongamento do contrato com o Arsenal? Galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião O Manchester de qualquer forma já era Se uma equipe já estava confirmada Porque o contrato já estava sim O vínculo já iria até o PES 2022 Então a grande dúvida ficava ao redor do Arsenal E hoje tivemos a confirmação dessa renovação desse contrato Deixem aqui nos comentários a sua opinião Se puderem deixar o seu like antes de fechar o vídeo Também se inscreverem aqui no canal Porque eu irei trazer todas as informações Do que serão futuramente Tanto relacionadas às DLCs do Power Evolution Soccer Até o PES 2022 Vocês irão conferir tudo aqui no canal também Tranquilo? Então eu vou ficando por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau